Dias de chuva, como os de hoje, são também um tormento para os moradores que vivem em áreas de risco aqui em Maceió. Um desses locais é a Grota do Pau d'Arco. Essa grota fica no bairro do Jacintinho. O jornalismo da TV Pajussar acompanhou o drama dessa comunidade há uns anos, né? E hoje, mais uma vez, nós fomos chamados para mostrar que a situação não mudou. Vamos trazer as informações na reportagem dele, WT, William Stavaris, no Fenômeno. E o jornalismo da TV Pajussar volta à Grota do Pau d'Arco, onde existe este problema que você vai acompanhar nas imagens. Essa barreira não para de ceder. Já afetou três casas que ficam na parte de baixo e os moradores, até o momento, eles não têm o apoio do poder público. Por isso que eu vou descer aqui a escadaria com cuidado para conversar novamente com eles. Vou iniciar aqui pelo Paulo. Paulo, a situação para vocês continua do mesmo jeito? Continua do mesmo jeito, da mesma forma. Eles sempre vêm aqui, dizem que vai fazer, é fazer, nunca faz. O que vieram fazer aqui, no outro dia da reportagem, foi tirar só esse restinho de barro que tinha ali. Aí disse que ali não podia tirar, porque não é com eles, é com quem? Não tem maquinário, não tem maquinário para aqui, né? Mas para os outros cantos tem. Quando é que isso aqui vai resolver? Daqui a pouco você arrasta para três anos, que já tem dois anos e pouco. Há quanto tempo você tem pago o aluguel do próprio bolso? Está com dois anos já, está com dois anos e pouco já. Paga quanto? 500 reais. Você trabalha, companheiro? Eu estou vivo de bico. A orientação foi qual? Foi só sair do local? Só sair do local. Sair do local e procurar o encaminhamento. Quando chega lá, meu processo estava parado, estava aquivado o meu processo das casas. Por quê? Está aquivado por quê? Porque a gente é pobre? Por que isso aí estava aquivado? Quando eu cheguei lá, tive que resolver, perdi dia de serviço para tentar resolver isso aí. Dona Cícera, a senhora também morava aqui nesse trecho da comunidade? Com certeza, meu querido. Eu morava aqui, morava não, ainda moro, só não moro na mesma casa. Há 30 anos e agora aconteceu esse deslizamento. Agora não, vai fazer dois anos em março. E estamos aqui aguardando pelo poder público que vem, olha, manda a cerveza civil, vem um, vem outro, olha. E diz que vai fazer, até agora não fizeram nada. E foi falado até que a gente estava dificultando servir o trabalho deles. Como? Eu não sei a gente estar dificultando. Porque se a gente pediram para sair, a gente desocupou a casa. Ficou essas casas todas desocupadas, essas três, a espera deles fazerem esse trabalho. E até agora ninguém fez nada, eu não sei o que estão querendo. A gente merece respeito e dignidade como qualquer um cidadão. Muito obrigado, viu, Dona Cícera, pelas informações e como foi colocado. Eu vou encerrar aqui do lado da Dona Cícera, como foi colocado por ela. Sem dúvida, a comunidade precisa de dignidade e respeito. Eu não consegui entender porque a Dona Cícera disse que, avisaram para ela, que eles estavam dificultando o trabalho. Dificultando por quê? Porque eles existem? Vocês querem que eles sumam, morram? Como é? Dificultando em quê? Porque a casa já foi aí praticamente engolida pela barreira aí. Eles estão dificultando em quê? O que eles querem é que resolva o problema. Em nota, a Defesa Civil informou que as famílias foram atendidas pela diretoria social e receberam encaminhamento para o auxílio moradia e para o programa de habitação do município. O órgão disse ainda que recomendou a demolição dos imóveis para que o risco seja sanado. As secretarias responsáveis já estão avaliando a melhor e mais segura forma de realizar o serviço. Bom, então vocês estão analisando a melhor forma. Mas dizer que as pessoas estão atrapalhando o trabalho, elas estão aí precisando que vocês resolvam o problema. Então eles não são empecilhos. O que precisa agora é celeridade, vontade para que a coisa aconteça. E nós vamos continuar acompanhando e cobrando. Tá bom? Muito bem.